Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilos aí? Bom, não faça você mesmo de hoje, faz tempo que eu não lanço um vídeo desse aqui, né? Mas vamos dar uma geral nesta janela de madeira aqui, tá chegando o inverno, né? É um tratamento que vai ajudar tanto a não entrar vento, quanto a eliminar um pouco o barulho, né? E até a entrada de insetos também. Essa janela, eu sempre falo com a minha mulher, brinco com ela, que é um modelo, é muito voltado para áreas rurais, né? Esse tipo de modelo, ó. Veja que ela tem uns defeitinhos, claro, não tem mais o imitador aqui, ó. Talvez comprar uma madeirinha também para ela poder chegar aqui e parar, né? Para ela não ficar indo e voltando. Mas é uma janela simples, né? Quem mora em área rural, normalmente tem esse tipo de janela, né? Só que para a área urbana, essa janela tem um grande problema, que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo só? Olha o tamanho da fresta que tem aqui, né? Chega um dedo meu, ó. Meu dedo é grande, né? Aqui também, ó. E ela é uma janela aqui, ó. Então, conforme venta, conforme passa carro na rua, ela vai vibrando, né? Claro que aqui o ideal seria colocar uma janela nova, mas... Primeira coisa, vamos tentar recuperar o que a gente tem, né? Porque fica bem mais barato. Tá vendo aqui as frestas, ó? Esse jogo, né? Que ela tem aqui, ó. Isso aqui é característica de janela de madeira. Então, como é que nós vamos fazer esse projeto aí? Primeiro tem que estudar um pouco, né? Sobre o assunto. Bom, depois de passar a manhã aí estudando, eu descobri alguns produtos que existem pra gente pode usar aqui, né? E claro, né? Que o ideal seria isolar tudo, né? Mas essa parte acústica, eu não sei se vai isolar tão bem. Mas só dela não tremer, eu acho que já fica bom. E principalmente o frio, né? Porque se a gente vai tirar as frestas aqui, tem alguns produtos chamados Veda-Ferro, Veda-Fresta. Tem umas escovinhas, umas borrachinhas, né? Umas espumas. Então, eu pretendo comprar esses produtos, né? Eu já comecei o dia ligando em algumas lojas aí de material de construção aqui perto, mas nenhuma tem. Então, a gente vai pegar o carro e ir até a Leroy Merlin e fazer a compra desses produtos aí pra gente ver se consegue dar uma melhorada. Também existe no Mercado Livre, né? Uma cortina, que ela é pra blackout e acústica também. Só que tá na casa de 300 reais. Eu quero ver se eu começo com um orçamento um pouquinho menor, né? Gastar um pouquinho menos e ver se resolve. A gente vai fazer um modo iterativo aqui, né? A primeira fase é vedar as frestas. Esse é o objetivo dessa fase, desse mini projeto aqui, né? E ver se funciona também. Por quê? Esses produtos que eu vou comprar, eles também servem para portas, para muita coisa. Então, a minha ideia é, se funcionar, eu vou aplicar na casa inteira. Todas as portas, todas as janelas, pra ficar bem vedadinho, né? Principalmente a questão do som. Vou fazer esse teste pra ver se consegue barrar um pouco do som, né? Mas aí eu vou fazer aqui primeiro, que é onde tá mais crítico. Se vedar o ar, também já vai resolver um problema aqui do quarto, né, amor? De quando ficar frio, ficar entrando no ar. Então, a nossa primeira fase vai ser isso. Acompanhe também os outros vídeos, como sair depois, né? Como é que ele me pergunta, ele não deixa nem eu me escolher. Né, amor? É. É, eu deixo. Então, é isso aí. Vem com a gente aí, galera. Ó, mãe, pra senhora que toma banho no tanque, lava a cabeça no tanque, então pode andar uma torneira dessa, ela dobra. É legal, né? Bom, quando a gente vai em algum lugar, a gente sempre acaba comprando uma coisinha a mais que precisava, né? Mas, o básico tá aqui. Quatro ripinhas, olha só. Qual que é a função dessa ripa? Essa ripa aqui é pra diminuir a fresta. Entre uma folha e outra, são quatro. Uma pra cada folha. Aí, ó, compramos também isso daqui. Um assento de privada acolchoada. Isso aqui a bunda dói. A bunda dói. Compramos isso daqui também. E já vamos instalar lá, né? Aí, ó. Ah, aí, ó. Aqui. Ah, vou dar pra senhora, a senhora já instala lá. Eu não. Eu não, neném. Vamos ver. Compramos umas pilhas também. Pra medir a pressão. Estávamos precisando disso. É um unboxing, né? Aqui, já pensando na restauração da janela, compramos essa tinta aqui, ó. Secagem rápida, sem cheiro, a base d'água, pra pintar a janela de branco. Ou seja, esse trabalho não vai terminar hoje, hein? Vai começar hoje e vai terminar depois. Acabei pegando esse tapete aqui, que ele é de tecido. Vai acabar servindo pro carro, isso daqui. Que é o que eu comprei no Canal Brasília Aquarela lá. Ele é meio emborrachado. Acaba que faz mal pros pés. E agora, as coisas pra janela. Essa fita aqui, que é a veda fresta. Essa é a mais fininha. Ela é de... 5 milímetros, né? Então, ela não é a mais fininha, na verdade. Isso daqui eu vou usar pra vedar as frestas junto com essas ripas aqui, ó. Tá certo? Tem isso daqui, ó. Que é de... 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 De 12 milímetros, né? 7 milímetros por 12. Essa sim eu vou passar nas frestas, né? Essa outra aqui eu vou usar pra vedar no trilho. Essa daqui, que é a mais fininha, ó. De todas. Alto adesivo. 2 milímetros, tá certo? Ela é bem estreitinha, ó. Bem fininha. Essa eu vou usar entre uma folha e outra. Só vou usar nas quatro, né? E por último, essa daqui. Que é de... 5 milímetros também. Que eu também vou usar pra poder... Vedá-la. Basicamente foram esses materiais aqui. Que a gente comprou. Tem também essa cola. Cola de madeira, né? Pra poder o quê? Colar. Eu vou mostrar pra aí pra ele. A ripa na estrutura ali. Por quê? Porque pra ficar bem sem... Bem sem fresta. Bem colado, né? Isso aqui tava precisando. Aquelas fitas de embalagens. E uns preguinhos aqui para o nosso projeto. Além disso, também acabei comprando. Minimalista fazendo compra, né? Vem comprando isso aqui, ó. Que é pra enrolar a mangueira. É uma mangueira gigante aqui, ó. Eu fico caminhando. Tropeço nela. Com esse enrola a mangueira. Vai ficar bem enroladinho. São as pernas lindas da sogra dele. A gente comprou esse banquinho. O que tinha? Que é pra quê? Pros cachorros subirem na cama. É. Já subiu. Precisa acordar, gente. Então foi isso aí, né? Bastante coisa. Como é curioso sair no lugar, né? Eu vi um ofurô lá, velho. Fui uma vontade de comprar aquele ofurô. Acho que eu não sei se cabe no meu banheiro aquele ofurô. Acho que não cabe. Ainda bem que eu não comprei. Mas agora... Vamos lá iniciar os trabalhos aí, né? Pra poder restaurar essa janela e deixá-la no jeito. Bom, estamos aqui com a nossa janela. Eu vou te ajudar a filmar. Essa ripa ficou um pouquinho maior, né? Mas já dá pra demonstrar aqui qual que é a ideia do projeto. Já vi que esse projeto vai durar alguns dias. Porque pintar vai demorar, né? Pra pintar antes eu tenho que montar a estrutura, enfim. Então vai acabar não sendo uma coisa que fique pronta hoje. Mas eu acho que vai ficar bem feita. Aquelas coisas que eu faço que nem parece que fui eu que fiz. Porque fica bem feita. E aí eu vou ter que cortar. Um pedacinho aqui, né? De cada ripa dessa, ó. Um pouquinho menos de um metro de altura, né? Olha só. Essa é a primeira etapa. Depois... É, pra segunda eu dar uma palavra. Depois eu vou... Assim que eu fixar essa, eu vou pegar uma outra. Vocês viram o vão que tava, né? E colocar naquela folha. Pra quê? Pra ela poder encostar, ó. E aí fazer uma pressãozinha quando travar. Pra poder dar aquele vácuo, né? Porque quem tem janela de alumínio, normalmente a gente fecha e dá aquele vácuo. E aí ela prende bem assim. E aí ela segura bem. Tanto o som, mas principalmente o vento, né? Então basicamente é isso. Comprei a tinta lá também pra pintar, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma acerradinha nisso aqui. Nessas quatro ripas, né? Que eu comprei aí, ó. Pra poder vedar. E isso aqui serve pra qualquer janela de madeira de correr desse tipo aqui, ó. Se ela fosse daquela de fechar, era mais fácil. Era só botar aquelas fitinhas nos cantos. Agora essa daqui, como ela é de correr, ela tem uns vãos muito grandes, né? É janela de fazenda daí. Caramba, como o céu serra com facilidade, hein? Eu tenho uma dificuldade pra serrar. E o cerócio não tá cortando nada. Essa madeirinha é leve. Ela é febrada e molinha. Olha só que legal que vai ficar, ó. Vai pregar ela aqui. E é justamente a fenda que tinha entre a folha e esse batente. Isso aqui tem 0,8 milímetros. A fenda tava entre 1 e 2 centímetros, né? Olha só, vai ajudar muito isso daqui. Olha aí, galera. Encaixei a folha aqui. Vocês lembram como tava a fresta? Olha como diminuiu. Isso aqui só de pôr essa ripa. Depois quando eu colocar aquela fitinha, ela vai fazer a pressão aqui, ó. E aí eu vou colocar também uma madeira aqui, ó. E obviamente colocar a fitinha nela. Por quê? A fita vai... Quando você... Quando fechar aqui, passa o trinco, ela dá aquela pressão. E aí já segura. E obviamente eu vou fazer isso na outra folha também. Que tá ali, ó. Bom, é isso aqui, ó. Que vai ficar, né? Coloquei as duas folhas, ó. Prendi, claro. Que ainda falta alguma coisa pra dar uma pressão. Mas pelo que eu senti aqui, já ficou bem firme a janela. Ainda nem que eu instalei o... Não instalei nada, na verdade. Só pôr as coisas no lugar. Mas na hora que eu colocar aqui, o pé da fresta, tudo vai ficar bem legal isso daqui, galera. Olha só como já ficou firme a janela, ó. Só de fazer isso, saca? Fiz nada. Não preguei, não pintei. Só coloquei aqui no lugar pra gente ver o que vai ser esse projeto, né? Olha aí. Inclusive aqui, ó. Nessa fresta aqui. Eu vou colocar uma... Uma fita também que eu comprei lá. Que vocês viram, né? Pra quê? Pra quando fechar aqui, ó. Dar uma vedadinha. É claro, né? Que essa capa aqui, ela tem essa parte de ventilação. Então, não é isso que vai vedar totalmente. Que vai vedar mesmo, vai ser essa mesma ripinha que eu vou instalar aqui, ó. Que vai ficar entre essa folha e a outra de vidro. Que tá bem ali, ó. Que vocês tão vendo. Bom. Olha só. Nessa folha aqui móvel, eu vou fixar essas ripinhas aqui. Tá vendo só? Olha só que beleza. Pra quê? Pra fazer a mesma coisa que a ripinha externa, né? Pra dar uma... Uma boa dão a segurada. É claro que também a gente tem que lembrar que madeira ela aumenta e diminui de tamanho, né? Então, sei lá. Quanto mais fixo ficar, melhor. Mais justinho, né? Mas olha só. Sempre deixo um espacinho aqui. Mínimo, né? Que é pra ele poder correr. E aí, vou colocar aqui pra vocês conseguirem visualizar comigo. Como é que vai ficar o resultado final. Quando a gente colocar também aquelas duas ali. Que eu já vou pegar, ó. Aquelas de vidro ali. Em cima ela é maior. E embaixo ela vai diminuindo, ó. É. Mas quando colocar aquela fita vai fechar totalmente a fresta. Só de colocar isso aqui já deu uma diferença de ruído. Só de pôr isso aqui já deu essa diferença. Imagina quando colocar tudo. Fixar, né? Vai ficar muito show isso aqui, velho. Estou com uma boa expectativa sobre esse mini projeto. Bom, a gente vai fazer um teste agora de decibéis. A gente vai botar essa caixinha aqui. Põe aqui. Não pode ter música, senão não vai monetizar. Mas a gente vai fazer o teste, né? No vídeo a gente vai pôr uma música de fundo. Mas a gente vai botar a caixa aqui. E ó quem é, ó. Vai aumentar o som. E aí eu vou lá dentro. Vou medir quantos decibéis dá. Sem colocar as travinhas ainda. Pra depois quando a gente concluir a gente pôr de novo. E ver qual a diferença que deu nisso daqui. Vamos ver? Teste aqui inspirado pelo ADZ lá do canal High Torque. Ele gosta de fazer uns testes assim, né? Então vamos fazer também. Olha a posição dela ali. Depois que concluir a gente vai repetir esse teste. Eu cobrei uma mesinha, né? Eu vou fechar aqui. E já vou abrir o decibímetro pra gente poder ver, né? Apesar que eu acho que eu vou ter que reposicionar essa travinha. Porque eu tô vendo que ela tá deixando uma folga muito grande entre as folhas. Principalmente essa interna aqui, ó. Olha só. Ai, tá acabando a luz. Pera aí. Não, volta tem que pôr do começo, viu? Quando for pôr. Pera aí. Ó, fechei aqui. Tá fechada. Agora você... Vai, pode ir. Tá ótimo. Pode parar. Beleza. Acabou. Pode parar. Bom, então conforme vocês viram aí, deu mais ou menos 87 decibéis, né? Então, vocês viram aí. A janela que a gente tem hoje aqui, tá batendo 87 decibéis nesse teste nosso que a gente fez. Amor, você botou no máximo? Você botou no máximo pra fazer o teste? Sim. Tá, então foi isso. A gente pegou o celular, pôs a caixinha ali. No máximo 87 decibéis. Aí, agora eu vou fazer todo o tratamento aqui, né? Dessa janela. Começando com as madeirinhas, tudo. E aí, quando tiver tudo concluído, a gente vai testar de novo pra gente ver quantos decibéis a gente tá conseguindo filtrar com essa intervenção aí na janela, hein? Por hoje eu vou ficando por aqui com esse vídeo. No próximo vídeo que sair aí, vai ser eu montando aqui a janela de fato. Colocando essa primeira etapa, né? Da madeira aqui. Na sequência, a pintura, né? E, por último, a instalação das fitinhas. Anti ruído, anti vento. Enfim, o Veda Fresta, né? Que é o produto aí que a gente comprou pra poder fazer esse trabalho aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai ficar legal. Tô com uma expectativa boa. E só de colocar essas ripinhas aqui no lugar, eu vi que já ficou bem silencioso. Aí eu acho. Então, eu acho que quando a gente finalizar tudo, vai ficar bem legal. Não perca. Deixe seu like, se inscreva no canal. Você vai ter que arrumar o guarda-roupa. Vê quem quer ajudar. Eu sou o Cristiano. Você está no canal da Anônima. Eu sou eu. E aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Sempre às nove da noite, beleza? Forte abraço aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.